O Senhor é mais pra mim, o Senhor é mais pra mim. O Senhor é mais pra mim, o Senhor é mais pra mim. O Senhor é mais pra mim, o Senhor é mais pra mim. O Senhor é mais pra mim, o Senhor é mais pra mim. O Senhor é mais pra mim, o Senhor é mais pra mim. O Senhor é mais pra mim.